Escopião que vocês dizem que são bravos pessoal Ó Escopião pessoal Esse bicho aqui pessoal, ele se alimenta de barata Entendeu? Se alimenta de barata pessoal Entendeu? Se alimenta de barata e Ó o escopião que vocês dizem são bravos Vocês falam o mito aí, o maior medo do escopião aí pessoal Mas vocês podem ver que aqui É um bicho pessoal Que você não precisa ter medo dele Entendeu? Não precisa ter medo dele Entendeu? Ó aí ó Bastante interessante aí ó Escopião aí você deu o amarelo pessoal Isso não é bicho de sete cabeças Tá fazendo medo ao homem não pessoal Entendeu? Muita gente aí, muita gente se confunda aí pessoal Com Com, entendeu? Muita gente se confunda aí com Deixa eu pegar ele aqui pessoal Aqui ó Entendeu? O escopião Muita gente fica com medo do escopião aí Faz o mal mito aí Desculpa isso e aquilo ou outro E é um bichinho tão Tão maravilhoso pessoal Que quer dizer, é perigoso a morrida dele pessoal Entendeu? É perigoso a morrida dele Mas isso aqui pessoal Ele se alimenta de barata Alguns, 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 alguns insetos Entendeu? Isso aqui é muito importante pessoal Isso aqui é muito importante O veneno dele pessoal Quando ele pica a pessoa O veneno dele corre dentro da O veneno dele dá frio frebe Entendeu pessoal? Frio frebe Às vezes chega a dar dor de cabeça Isso depende da sua humanidade Entendeu? Depende da sua humanidade Olha aí pessoal Bastante interessante Aqui é o escopião O nome do meu canal é NT em ação Se inscreve Deixa aquele lá Com os amigos aí Entendeu? Compartilha aí Isso é o nosso vídeo aí pessoal Entendeu? Escopião bastante interessante aí Entendeu? Escopião bastante interessante aí Entendeu? Você se inscreve no canal aí Deixa bastante like Compartilha Entendeu? Aqui pessoal Estou ali para essa roça daqui Tem dois dentro do balde aqui pessoal Estou com dois aqui dentro do balde Aí muita gente aí pessoal Muita gente aí Fica aí com medo do escopião aí Dica que o escopião é esse aí Isso aqui do outro Entendeu? Isso não é bicho que faz medo da ninguém não pessoal Olha aqui ó Entendeu? Isso não é bicho que faz medo da ninguém não Entendeu? Isso é muito interessante aí ó Entendeu? Se você se encontrar isso na casa de vocês Quer dizer Tudo bem Você bota no frasquinho Para que vocês que tem conhecimento Não me conhecem No bairro onde eu moro Entendeu? Aí eu deixo um abraço aí Um abraço para a Neide De Mato Grosso do Sul Aí Neide Escopião Neide Na tua cidade tem isso aí Neide Escopião aqui Bastante interessante Neide Entendeu? Escopião aí Neide Se inscreve no canal Neide Compartilha Manda a turma se inscrever no canal aí Se inscrever Dá aquele like Entendeu? E é muito interessante aí Entendeu? Muito interessante Neide Eu deixo um abraço para vocês Mato Grosso do Sul Para todos os pessoal aí A sua família Entendeu? Que Deus abençoe cada um de vocês aí Entendeu? Escopião aí ó Bastante interessante Um bicho que vocês tem muito Um bicho que faz muito medo das pessoas aí Que o bicho que o pessoal tem muito medo dele Mas não é bicho que faz medo da ninguém não pessoal Vou pegar ele de novo para vocês verem Entendeu? Pegue ele de novo aqui para vocês verem pessoal Que é bastante interessante Olha Entendeu? Aê Tainá Um abraço para Tainá Um abraço para Neto Cabeleireiro Duval Entendeu? Aê meus primos de Jabuatão Aê deixa aí aquele abraço aí Para vocês Aê César Paio Aê todos os meus companheiros aí Que é inscrito no nosso canal aí Compartilha Deixa aquele like Entendeu? Vamos fazer esse canal de praude aí pessoal Escopião muito interessante aí Não mate não pessoal Insetinho você não deve matar não Se puder botar no frasco Botar no frasquinho Entendeu? Você bota no frasco Bota Joga com uma pessoa Para botar no mato Entendeu? Entendeu? Se bastante interessante pessoal Entendeu? Bastante interessante aqui ó pessoal Bastante interessante escopião Aqui não está morto não pessoal Para vocês verem Aqui não é morto não Entendeu? Quem está morto não Entendeu? E é bastante interessante aí ó Se inscreve no canal aí Entendeu? Se inscreve no canal aí pessoal E você já sabe já como é o canal aí O nome do canal aí Entendeu? Se inscreve no canal aí Entendeu? Isso aqui não é mito não pessoal Aí já vem para quem pega um escopião Uma cobra Olha o maior espanto Mata tudinho Venenosa Às vezes não sabe o significado dele Tudinho Entendeu? Aí não cai nada Não entra a matar não pessoal Entendeu? Não mata não Aí fica quando eu tenho um conhecimento Aí fica quando eu estou tendo um conhecimentozinho aí Não mata inseto nenhum Bicho nenhum Animal nenhum Entendeu? Animal nenhum Aí você se inscreve aí pessoal Vou tirar ele daqui Olha aí ó Muito obrigado E um bom dia para vocês pessoal Viu? Até lá E um bom dia